Música Joyce Silva, contemplada pela Bolsa Pódio do Ministério do Esporte, é a primeira brasileira a ganhar ouro na luta olímpica, da categoria 58 quilos em jogos pan-americanos. Vamos conhecer essa história. Música Eu sempre gostei de esporte, desde criança, queria ser atleta, não sabia de que, aí então ia praticando o que aparecia, assim. Mas de escolinha mesmo, eu fiz futebol e basquete antes da luta, e depois das lutas, né, depois eu fui para o jiu-jitsu, e no jiu-jitsu eu comecei a competir mais, e tal. Depois do jiu-jitsu, uma professora de jiu-jitsu que me apresentou a luta olímpica, e aí eu fui me dedicando, vi que levavam mais jeito, e fui me dedicando a modalidade. Música Se não fosse o governo, né, a gente vê poucas, por aí a iniciativa privada, assim, né, pelo menos para a luta, pouco, mas é fundamental, é o que a gente consegue realmente para se dedicar, o que a gente tem, né, o que a gente tem, né, para se dedicar integralmente, né, para, é, para não ter preocupação, para saber que a gente pode investir no melhor, e os resultados estão vindo. Música Eu comecei perdendo em todas as lutas, né, e, e, por parte, né, a primeira contra a mexicana, ela batia muito na minha cabeça, e eu não conseguia achar o tempo de entrada, então, os meus treinadores estavam falando, me instruindo, né, para não deixar ela te pegar, mas ela vinha, e eu não conseguia impedir isso, mas, depois do segundo, no segundo round, eu comecei a conseguir me soltar mais, para atacar, e daí saíram os meus ataques. Depois com a peruana também, ela chegava muito rápido na frente, assim, baixinho no meu calcanhar, e eu tinha que reverter, depois que ela já tinha pego minha perna, né, pelo menos defender, para não deixá-la marcar os pontos, então, eu reverter e marcar. E a última, com a cubana, foi, e ela vinha dando cabeçada, foi pro chão de cabelo, dedo no olho, puxou minha roupa, mas eu estava firme ali, acreditando que eu poderia virar, e que mais um, eu queria fazer mais um, e mais um, e eu estava pensando em cada ponto ali, que eu tinha que fazer, para poder vencer aquela luta. 2016, caso não consiga a vaga em setembro, agora, em 2016, ainda tem as outras chances de classificar. Então, são, acho que, mais três chances, e é isso, se não der em setembro, no próximo, que é o Campeonato Pan-Americano, se não der no próximo, no outro, no classificatório mundial, se não der no outro, e assim, cada classificatória, até conseguir a vaga, e aí só se preocupar realmente com os Jogos Olímpicos. Eu tento multiplicar, né, eu vejo a dimensão que foi aqui, o que foi um pouquinho dos Jogos do Rio, do Pan do Rio, 2007, mas aí se multiplica, né, porque Jogos Olímpicos é muito maior, então, sei lá, eu acho, não sei se eu estou imaginando realmente como vai ser, ou se vai ser surpresa, mas é, vai ser lindo, com certeza. Transcrição e Legendas Pedro Negri